Já vai, meu boi, meu batalhão pesado De laço, de fita, dançar Alentar esse cercado Já vai, meu boi, meu batalhão pesado De laço, de fita, dançar Alentar esse cercado Já vai, meu boi, meu batalhão pesado De laço, de fita, dançar Alentar esse cercado No clarão da fogueira Vem matraquear Vem guarnecer Meu boi Faz a terra tremer No clarão da fogueira Vem matraquear Vem guarnecer Vem, meu boi Faz a terra tremer Já vai, meu boi, meu batalhão pesado De laço, de fita, dançar Alentar esse cercado Já vai, meu boi, meu batalhão pesado De laço, de fita, dançar Alentar esse cercado No clarão da fogueira Vem matraquear Vem guarnecer Meu boi Faz a terra tremer O clarão da fogueira Vem matraquear Vem guarnecer Meu boi Faz a terra tremer Vem brat Jovem Oh, 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 oh